Fight! É, armadura pesada Beleza Paparazzi Todo mundo ataca primeiro Chorus Fanta's Heaven Hmm, Miss Direction Ou Killing Doll I know, Motos got Killing Doll Final Sparco Main Cannon No 19 Killing Doll 333 Final Sparco 2x2 Killing Doll 2x2 Alice Fobia Sparco Sparco 2x2 Killing Doll 2x2 Killing Doll 2x2 Killing Doll 2x2 Killing Doll 3x2 Killing Doll 2x2 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 3x2 4x2 4x2 1x2 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 2x2 1x2 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 1x4 1x5 2x2 1x2 1x3 3x3 1x2 Ai, a rio de cu é rola! Quantas? 7! O arredo! O arredo! O arredo! O arredo! O arredo! O arredo! Fila da puta! Yes! Extermination! O arredo! O arredo! O arredo! Caralho! O arredo! Trollmaster Spark! Minha peon! Ah, é! Eu não estou ganhando mana por... Deus, 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 Deus... Miss! O arredo! Que porra! Spark! No arredo! Saki Cursed! Odeu! Que porra! Que porra! O arredo! Temné, tivés! Ah! Ah! Shukino e Wakasa? Curse! Madafaka! Ai, cano! Oh, shit! Ah, que ótimo! Agora é só esperar! Ah! Specify! Master! Spark! Ah! 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 Quinta defesa, velho! Como é que você bateu nas dolls mesmo? Distermination! Não, pera! Distermination não! Não! Não posso usar a cura! Que merda! Distermination então! Vai usar isso! Vai usar a... Non Directional Lasers Vai usar... Minha cana! Que merda! Ah, causou um dano! Causou porra nenhuma! Ah, fudeu! Deve! Porra nenhuma! Caralho! Vou perder meus itens! Me fudeu! Me fudeu! Só um pouquinho! Chegou! Vai! Vamos lá! Sim! Tirou 300 antes da formação! Tem que matar essas dolls! Que pariu! Ela tem uma defesa contra magia, sim! Ela tem defesa pra caralho! Ela tem defesa pra caralho! GG! GG! Ah, fudeu! Mokou tem que pegar... Caralho! Mokou tem que pegar... Ah, Last World! Senão fudeu! Ah, fudeu! Pô! Perdi aí! Nem maroto Strike! Ah! Caralho! E aí, que pelo menos você tem que pegar... GG! Ah! Tát! Périto! Tô! Honho! É! É! É!